Lava Jato, a milícia da justiça. A milícia da polícia mais poderosa é a do Rio de Janeiro, Mormente, especificamente, Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. São considerados pela justiça chefes dessa milícia o vereador Jerominho e o deputado estadual Natalino, que se acham presos. O advogado André de Paula da FIS, Frente Internacionalista dos Sem Teto, foi quem proferiu a denúncia mais contundente contra a milícia de Campo Grande em uma entrevista dentro do Sindicato da RJ para a Rede Globo. André de Paula, por força das circunstâncias, se viu obrigado a abandonar os trabalhos de apoio dos sem-tetos daquela área por um longo período. Já a milícia da justiça está abrigada na Lava Jato, que além de Curitiba, se estende por todo o país. Não podemos esquecer que a Lava Jato fez campanha para o Tucano Aécio Neves, que disputou a eleição com Dilma do PT. E agora, a Lava Jato quer afastar da eleição de 2018, mesmo sem prova, o candidato Lula do PT. No Rio de Janeiro, o juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, posa, ostentando com armas. O chefe nacional da Lava Jato, Sérgio Moro, garbosamente posou com fotos e filme ao lado dos maiores bandidos da história política do país. Aécio Neves, Michel Temer, Geraldo Alckmin e José Serra, entre outros. O juiz Sérgio Moro chefiou o escândalo do Banistado, segundo o senador Roberto Requião, a mãe de todos os escândalos, que gerou um rombo no Brasil de meio trilhão de reais. Segundo Requião, um escândalo exclusivamente tucano, desnecessário lembrar que nenhum deles foi preso. Todavia, o maior golpe da Lava Jato acontece na Petrobras. Golpista Michel Temer plantou na presidência da empresa o tucano Pedro Lallau Parente. Lallau, porque esse senhor é réu na venda de ativo desde 2001, quando deu um rombo de 5 bi de reais a Petrobras. A Lava Jato apoia Pedro Lallau, que mesmo sendo réu, volta a Petrobras, vendendo sem licitação o campo de carcará do pré-sal por um valor de um refrigerante, o barril de petróleo ali existente. A petroquímica dissuabe ao preço de 5 dias de faturamento. Pedro Lallau vende para quem quer e pelo preço que ele mesmo estipula. Digo que a Lava Jato apoia Pedro Lallau, porque em novembro de 2016, formalizei denúncia no MPF, denunciando a omissão da Lava Jato, em relação aos tucanos na Petrobras. Nenhuma resposta. Muito pelo contrário, transcorrido um ano, o MPF, nesse espaço de tempo, a pedido do juiz Sérgio Moro, intimou o autor da formalização da denúncia por duas vezes, por possíveis ofensas ao funcionário público. Quando o coordenador-geral do Sindicato R.J., com a aprovação da direção do sindicato, coordenei o ato simbólico de enterro do juiz Sérgio Moro na Cinelândia, no Rio, e formalizei a denúncia, junto ao MPF, da estranha omissão da Lava Jato. Hoje, constatamos o silêncio nos microfones e a ausência nos boletins e nas páginas eletrônicas da FUP, FNP e a IPET em relação ao Moro e a Lava Jato. Além do desmonte da Petrobras, a presença da Lava Jato se faz até na mesa de negociação. Pelo segundo ano consecutivo, teremos um acordo coletivo rebaixado, com o agravante de que os aposentados e pensionistas terão diminuição de até 13% em seus benefícios, previsto já a partir de dezembro do corrente ano. Tanto o desmonte da Petrobras como o ataque ao salário dos aposentados e pensionistas são sobre a farsa do combate à corrupção. Diante de tudo isso, pasmem, o ato conta a presença do Moro no dia 8 de 12 de 2017, na sede da Petrobras no Rio, não foi organizado pela FUP, FNP e a IPET. Foi organizado pelos esclarecidos, criativos e desassombrados estudantes do levante da juventude. Vale lembrar que os petroleiros no governo tucano de FHC, com uma greve de 32 dias na década de 90, com o apoio da sociedade, barrou a privatização da Petrobras. Quando é que as entidades dos trabalhadores que defendem a Petrobras vão começar a denunciar Moro, o juiz brasileiro que mais tem viajado aos Estados Unidos nos últimos três anos, e a Lava Jato. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2017. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do CIDPET RJ, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP. E também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um grande abraço a todos e obrigado pela atenção.